Voltou, esticou ali a perna, conseguiu ganhar no giro, empurrou no fundo, Davis lá dentro! Gol do Corinthians! E é dele de novo, o baixinho, o pão de bola que comandou o jogo de ida! Já marca o primeiro na semifinal 2, o Corinthians faz 1x0, numa grande jogada do Daniel, o Davis joga para o gol, amplia a vantagem do timão na semifinal, assina Davis! Vai para a bola o Genaro, correu para a bola, perna direita, bateu, pegou o careca, largou lá dentro! Genaro! Gol! Do Jequi! Do Joinville! O Genaro perdeu na primeira, na segunda, ele bate de canhota, joga para o fundo no gol! O Joinville não tem nada com isso, botou na marca, bateu e fez, empata o jogo! Pisada do Éder, atrasou o Samurai, limpou o Éder Lima, pegou, bateu para o gol lá dentro! Davis! Gol! Do Corinthians! E é do cara do confronto, o artilheiro baixinho, bom de bola, numa jogada incrível do Éder, jogada sensacional do Éder Lima! O toque para o gol do Davis, o Corinthians amplia, o Corinthians aumenta a sua vantagem, está vencendo o jogo que pode empatar! Chegou o Davis, recolheu, olha o baixinho, bom de bola, baixinho, bom de bola, acabou! O Corinthians é finalista de novo da Liga Nacional de Futsal! Gol do Timão! E é do cara, é do Davis, o baixinho, bom de bola, ele fede a gol, esse cara fede a gol! Davis! Três, três para o Corinthians! Um para o Joinville! O Corinthians é finalista, vai pegar o Sorocaba domingo no primeiro jogo! E no dia 20, definindo o título, assina, Davis! Assina que o gol é seu!